Música Meu nome é Joaquim Duran, sou gerente da fazenda da Nutrilite no Brasil, em Ubajara. Sou responsável pela operação agrícola. Somos a maior fazenda de produção orgânica de acerola do mundo. Temos um bom ambiente para a acerola, pois estamos em uma região tropical. Música O nosso desafio é aplicar o melhor da natureza para combinar o melhor da ciência e da tecnologia e oferecer as melhores acerolas. Observamos que a acerola cresce melhor quando utilizamos enxertos nas nossas mudas. Selecionamos as melhores sementes para obter as melhores raízes. Depois, colhemos um enxerto, ou seja, um pedaço do galho das melhores árvores em termos de vitamina C e rendimento. Uma vez que as melhores raízes estão prontas, enxertamos as melhores árvores nelas. Precisamos criar novas árvores com uma resistência natural às condições climáticas, às condições biológicas, aos insetos, aos fungos. Assim, aumentamos o número de árvores de variedades ideais para ter o melhor fruto. Tenho muito orgulho do meu trabalho na Nutrilite, pois realmente acredito na filosofia dela de equiparar as árvores com a tecnologia. Legenda Adriana Zanotto